A glória, a glória, a glória, a glória, o amor, a glória. O milenio tem o anjo de um frio, e o bar, no brilho, e o bar. Meninente mim, Então, eu venho de um homem que vem de um homem necessitando o desejo, mas acentuado, ele é livre e adiante, que devemos reivindicar a sua vida. A primeira pergunta é que tudo é incrível para o prédio, graças a Deus, é a guerra, 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 é a guerra. A primeiro coisa é que a de sua terra que às vezes a que a um mundo a que a sociedade. Aumente que a sociedade não é que não seja considerada, para que a um mundo que não seja a guerra, é que não é que não é que nem se preocupar. Porquê? Simplesmente porque ela é só um aspecto, aspecto e objetivo. Ela protege todo o mundo da mesma maneira. Ela evite a justiça e julgou a mediación das imagensas extremas desde os uns e outros. Os norte aconilent as incompréhensas e inéditativas, em condicion aos consensos. A partir de uma vida que vive, e a cada um dos e seus comuns vivem em brevemente, empréstimos as países do mais potável. Então, a Bíblia nos mostra que nós, sobretudo, nosso status de natureza real, para a classe entre os animais e os amers, que nós assistimos aos salários de violência, sobretudo, que outros, ou, então, se aproxima do mundo, eleva-se a causa de nosso intercântico, e, sobretudo, que nós precisamos. Bem-vindos, Senhoras e senhores, Senhoras e senhores, nós temos a decisão de viver, de viver juntos, antes de esperar a benediction infinita. Isso mostra a que, no sentido, nos senhores nos encasados, nos nossos líderes, nos líderes, nos diferenças civiles, religiosas e políticas. Bem-vindos, nós temos a sensação de partidão para a mesma espada com os outros. E a bem-vindo, a respeito, a respeito, para que a vida, a respeito, para que a vida, a conhecida, a vida, Amém. 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 Se nós promovamos a primeira vez que a família de ceguete, se trouxe como aceitação de diversão comunitária. Eu conclui que a Comissão da Comissão do Direito Nacional da Universidade de São Paulo a feito seu trabalho no próprio tempo no 20 dezembro de 2018 a todos os convidados reguímos ao Rio, no lancement do Direito Nacional dos eleitos de transparência e APC. 2. O candidato ao eleitos de transparência, é ajudar a ver que eleito nacional não necessário a exigir sua propriedade, ou seja, para através da população na segurança da gente classica, eleito civil, cota clara no artes e consciencia, e a gestão da companhia e deputados que possam nos apoiar em nome aos apontos para os 5 anos de trabalho. 4. Autoridade pública a garantido a turismo, que é o profissionalismo, que é o nome de uma direção pública e é a vida do processo. 5. Os filhos de Deus, que sejam bem-vindos, que sejam bem-vindos, que sejam bem-vindos, que sejam bem-vindos a todos. 5. Travaímos a nossa honra, não sejam bem-vindos, mas friamos porque tudo é bom-vindos. 6. A fidelidade da vida, virtualmente e coletiva, ou seja, as sejam bem-vindos a todos os apontos para os apontos, e é tudo e a terra de todos os apontos. que o povo e sede vive o sangue. É possível, sim, mas é possível se, mesmo em lei, nos compreendimentos da sua ação, do que já vive no mundo. Nós vivemos verdadeiramente imediatamente a importância da nossa vida. Deus excederá a Deus e Deus excederá a Deus e Deus excederá a Deus e ao Deus. Amém. Amém. À la fin de la ténure sélection dont la campagne a été émanée incident, à l'aboutissement dont je suis sélecteur qui a tenu le cours des débats, à quelques heures d'Espritain tant attendu, des individus planent encore sur mon tête et la peur ouvre dans mon cœur. C'est dans ce contexte que nous venons entendre, nous sommes une image de Jésus qui pleure de Christ. Jésus qui pleure sur le sort de la ville de Jérusalem. En entrant dans la vie de Jérusalem, Jésus pleure sur cette ville. Et Jésus est un Dieu, et quand un Dieu pleure, c'est que c'est lui. Il pleure sur le sort de la ville de Jérusalem. Il s'agit d'une part de pleurs de la mort passion et d'autre part de pleurs de la mort passion face à un peuple trompé et qui n'a pas oublié de préchauffer. C'est la victoire et éloignée du salut, éloignée du bonheur, à cause de cette vie de Jérusalem. Je suis un Dieu. Jésus est un Dieu. Il s'agit du monde au monde. Jérusalem, à travers ses dirigeants, refuse de réparer. Il refuse donc le sautage. que reflete. Jerusalém, em seus filhos, seus filhos de Deus, que reflete o que foi o mensagem de Deus apontado à Deus. En efet, meus filhos, quando vive no refleto de Deus, on a dit que a vu, sans ordre, e a fini par imprimir d'autunité dans l'erreur. Tels et souvent les choses de ces lui qui s'enferment dans leur cœur et l'égoïsme qu'il ne peut plus écouter, n'est-ce pas, ni même la voix de Dieu qui va devant lui profond de son cœur. Le Seigneur de Jésus, c'est la main à ses jours à l'égoïsme. Il prédit sa chute, sa nécessité. Justement, comme la conséquence de son refus du salut, son refus de la paix et de la vie offerts à Dieu humain. Dans ce message de la Seigneur du 22 novembre 2016, nous, en tant que pasteur d'Ombolet, avons appelé qu'il y a un texte actuel, les élections élusives, libres, crédibles, et transparentes constituent la froid et la paix dans le pays. Si nous comprenons où nous viendrons la paix, alors, que du bon ordre ? la paix et la percule de la proléance face à la diversité de congélation de sociétés des différents territoires ? Nós temos uma razão para lhebre-feu ao Pégui. Pois nós vamos na paz, privilégionando o interesse espelhoso da nação e avançando o destino à violência. Se nós vamos na paz, nos homos e des gestes que não poussam para os outros, ao desas e desas e desas. Mães e narcisistas, certos de nossos compatriores, dão a l'impression de vouloir têmer a propriedade de Moradine de Moro, em nosso caso, sob o uso da provocação, da violência, da inseguração, da violência, da violência, da violência, da violência, e mesmo que os ouvirão, os estes, não se dizembro, não se dizembro, não se dizembro, há desas e pedidos. Será que não pode jamais profiter do povo como o povo povo. Será que não pode jamais profiter do povo povo senão a certamente não voltar para o seu emprego, sem que não, não se dizembro, não se dizembro, não se dizembro, mas o seu emprego, Os pecadores de Jesus são da lei que é a morte de Jesus e 8.100. 26.30.34 ... 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 A brilhante, o Moutero e Péde, o Noctubro e Luvite da Maile Correia. C'est empruntos desta vez que nós assistimos à un massacre vrai sangramental em Marguerite, na sonde de Péde. Massacres brilhantes, que, desde 2013, a feito fluir que o mundo. Como se derrubar, os sofrimentos, e a causada a seu povo, é a saída da maldade, abuso, ebora, devenu um alentio para privir essa força importante do povo congolais para participar dos eleitos. Certo, é um verdadeiro de justiça, que nos prédisseurs de Moutil-Molité se dit se traîner et abandonner par nos propres questions. Ce sont tous les écos pour nous se préparer aux échanges de l'électorale qui se voient ainsi améantis. On peut facilement comprendre la frustration et la loire de ce peuple. En même temps, je voudrais aussi, au nom du Seigneur, exorger mes prédisseurs de l'électorale et de l'électorale à ne pas céder à la provocation ni chicaner à la temptation des espoirs qui porteraient un destinat contre cette terrible maladie à Burish Ebola. Ne nous trompons pas d'espoir. Le Burish Ebola est une réalité. Il est bien latin, toujours dénaçant. S'apprendre au travail à la nature à les équipes et du poste contre des droits servent non seulement dans ce temps prometté. Mais surtout mettre la santé humaine en paix. du bâton de notre lycée, continuons à garder la dame d'expérience que nous aborde inaudible Dieu a bénéficié. Nous sommes aussi les seuls qui, quelquefois de l'ouïe ou des des restants ont été massacrés dans un camp qui est venu sans être assisté par une force de l'homme qui ne sont venus vers l'État pour constater les dégâts. Face à toutes ces situations, un homme chrétien chrétien et croyant nous ne pouvons tomber dans la résolution. Nous devons rester plus dans l'espérance d'un nombre meilleur. En cette heure de Noël, nous nous combattre de façon matérielle la présence du fils des lieux, prince de la paix des lieux de nous. Son amour amène les disciples, les pauvres et les oubliés et qui s'est ravissée non seulement par la laissance dans la pauvreté, mais aussi à sa mort sur la croix, afin de nous libérer de l'esclavage du péché, de l'égoïsme, de l'horreur, de la riche de la Voilà pourquoi, chers et sœurs, nous vous éclatons à faire des élections des automates un moment de rencontre, un moment de construction pour un nouveau à notre pays à notre gloire. La société ne doit pas être l'aboutissement des confrontations entre les ennemis, mais plutôt l'amorant des confinités entre les princesseurs qui rêvent d'un avenir du beau qu'avant pour en vie. Nous ne devons pas permettre que les élections soient une augmentation de plus pour détruire la répénie des pauvres qui pour tester le sang des congolais qui n'ont trop mais des décisions pour que le Seigneur fasse en nous des abrisons de terre et de la sa croix et plus de notre vie. Amen.